Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020 e tem muito assunto bacana aqui pra gente falar. Tem o complemento da rodada do Campeonato Paulista da Série 2, tem jogador chegando na equipe do Comercial e também no Ituano, tem jogador saindo da equipe do Marília e tem time aí decidindo se vai disputar o Campeonato Paulista da segunda divisão só na última hora. Então, daqui a pouquinho eu vou passar todos esses assuntos pra vocês também e vou falar aí uma novidade do canal. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse, clica no botãozinho aqui embaixo, ativa as notificações e se inscreva no nosso canal pra você ficar por dentro de tudo que acontece com as equipes do interior de São Paulo, com os campeonatos das divisões de acesso da Federação Paulista e também com o futebol brasileiro em geral. Então, eu vou pra abertura e na volta eu conto tudo pra vocês. Bom, gente, começando mais um vídeo de hoje. Hoje a gente plantou uma novidade aqui no canal, não era bem uma novidade, né? Porque já existia a playlist Boletins Gazeta do Futebol. Só que agora, a partir de hoje, eu tô apresentando esses boletins. Antes era só narrado, né? E com imagens. Agora, eu que tô apresentando esses boletins. E o primeiro boletim de hoje, que eu gravei logo pela manhã, perto ali da hora do almoço, foi sobre a queda do primeiro técnico no Campeonato Brasileiro. O Eduardo Barroca não resistiu à derrota frente ao Corinthians, né? Por 3x1 nessa quarta-feira. E acabou sendo demitido aí após seis derrotas consecutivas, hein? Foram duas derrotas lá na final do Campeonato Estadual para o Atlético Paranaense e depois outras quatro derrotas no Campeonato Brasileiro. Eu até achei que pelos padrões do futebol brasileiro ele resistiu muito, porque em outras épocas ele teria caído lá na final do Estadual. Então, se você quer conferir essa nova playlist aí, que é vídeos curtos, vídeos de um minuto, um minuto e meio, no máximo dois, ó. Clica aqui no card aqui, que você vai conferir já alguns vídeos que tem lá nessa nova playlist aqui do nosso canal. Um outro vídeo que eu gravei, já no meio da tarde, foi com relação à divulgação do calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. E esse calendário vai gerar muita discussão, ó. Clica aqui no card também, que ali tem ele todo detalhado as datas. E o que vai acontecer? A temporada de agora, né, de 2020, que vai transceder em 2021, vai emendar com a temporada do ano que vem. Para vocês terem uma ideia, vai acabar o Campeonato Brasileiro, quatro dias depois, quatro dias depois, vai começar os Campeonatos Estaduais. Então, os jogadores não vão ter férias, não vão ter tempo de preparação, enfim. Vai emendar uma coisa na outra, né? Vai ser assim, batidão. Acabou estadual, brasileirão, estadual de novo e brasileirão. Para piorar, nós vamos ter ainda Copa América e as eliminatórias, os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Campeonato Brasileiro não vai parar. Vai continuar mesmo com os jogos da Seleção Brasileira. Então, muitos times aí que cedem jogadores para a Seleção Brasileira e também para outras seleções sul-americanas, vão perder muitos jogadores em rodadas importantes do Campeonato Brasileiro e também fases importantes da Copa do Brasil. Esse calendário está dando o que falar e isso também vai influir nos times do interior de São Paulo. Por quê? Porque tem os times do interior, né? Que estão na Série B e na Série C. A Série B e a Série C também vai acabar aí grudada com o início da próxima temporada. E os times que vão estar disputando essas divisões também já vão começar aí o Campeonato Paulista também já sem descanso nenhum. Então, talvez só os times que estão na Série D, que vai acabar um pouquinho antes, ainda tenham um tempo aí de descanso. Mas os times que estão na Série B e na Série C, no caso o São Bento e o Itula na Série C, a não ser que eles não passem para a segunda fase, né? Aí sim eles vão ter ainda um tempinho a mais para descansar. Mas as equipes paulistas que estão na Série B não vão ter descanso não. Acabou a Série B, é Série A1 e Série A2 no caso do Oeste. Então, vamos ter aí um calendário bastante pesado para o ano que vem. Bom, mas vamos começar falando dos assuntos do vídeo de hoje, né? Porque agora há pouquinho, num grande jogo de futebol, talvez aí o melhor jogo da rodada, acabou agora há pouco, São Caetano 4, São Bernardo 3. Esse jogo aí foi um jogaço. O São Bernardo deixou de... perdeu a oportunidade de assumir a liderança, pegar aqui a classificação. São Bernardo agora está na segunda colocação ainda e o São Caetano colou nele, hein? O São Caetano está com 21 pontos, São Bernardo 22 pontos e o líder Taubaté com 24 pontos. Então, estão tudo ali parelho, né? E as equipes que estavam um pouquinho acima do São Caetano perderam uma posição, né? O Juventus caiu da terceira para a quarta colocação, a Portuguesa para a quinta, o São Bento para a sexta. E isso aí também foi ruim para as equipes que estão brigando para chegar no G8, porque a linha de corte aumentou. Se antes era necessário você ter... Era necessário você chegar aos 19 pontos para conseguir entrar na zona de classificação, agora você tem que chegar aos 20 pontos para chegar na zona de classificação. Então, isso aí foi ruim para o Rio Claro, né? E também para o Aldax. A Tibaia já, essa vitória do São Caetano, tirou qualquer chance já de vez da Tibaia de se classificar. Vamos pegar os gols aqui? Vamos pegar quem fez os gols aqui, que foi um jogaço. O São Bernardo esteve duas vezes na frente do placar. Ó, o Alan Dias fez o primeiro gol do São Bernardo aos 11 minutos. O Alan Dias estreante, né? Foi um dos contratados aí na parada do futebol. O Alan Dias fez 1x0 aos 11 minutos. O Everton Dias empatou para o São Caetano aos 22 minutos. Aí o Léo Jaime, aos 26 minutos, do primeiro tempo, fez 2x1. O Alex Reinaldo, lateral Alex Reinaldo, empatou num gol olímpico aos 9 minutos do segundo tempo. Então, o São Bernardo virou o primeiro tempo ganhando 2x1. No comecinho do segundo tempo, o São Caetano empatou de novo com o gol olímpico do Alex Reinaldo. Aí, de tanto empatar, o São Caetano acabou virando, né? O Emerson Santos, de pênalti aos 25 minutos, fez 3x2. Depois, o Sandoval, aos 30 minutos, fez 4x2. E, aos 39 minutos do segundo tempo, o Amaro, o Leandro Amaro, descontou para a equipe do São Bernardo. Vamos pegar aqui no meu telão aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo jogo das duas equipes do ABC. Lembrando que nesse final da semana não tem rodada. Próxima rodada da Série A2, no meio da semana que vem. Então, vamos lá. O São Caetano joga lá, fora de casa, contra o Votoporanguense. O Votoporanguense que está brigando para não cair. Esse jogo pode rebaixar o Votoporanguense. O Votoporanguense tem 10 pontos. Está 2 pontos atrás do Penapolense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Faltam duas rodadas para terminar essa primeira fase da Série A2. E se o Votoporanguense empatar, ele já pode acabar caindo para a Série A3. E a equipe do São Bernardo vai pegar um time que está brigando para se classificar. Vai pegar o 15 de Piracicaba lá no estádio 1º de maio. Esses dois jogos serão na próxima quarta-feira, dia 26, às 15 horas. O 15 de Piracicaba tem 20 pontos. E a equipe do São Bernardo tem 22 pontos. Então é um jogo que pode até valer a vice-liderança. Apesar de ter muitos times entre eles, mas se todo mundo empatar, o 15 de Piracicaba tem chance de terminar a rodada em 2º ou 3º lugar. Então, complemento da 13ª rodada da Série A2. Faltam só duas rodadas para terminar a primeira fase. Agora a gente falou aqui dos times da Série C, do Ituano, do São Bento. Vamos falar aqui então do Ituano. O Ituano trouxe, a Ponte Preta trouxe vários jogadores do Mirasol. E o Ituano foi buscar mais um lá, que foi o atacante Bruno Mota. O jogador de 24 anos. Ele estava no Mirasol desde o ano passado. Ele disputou 12 jogos pelo Mirasol e fez um gol. O Bruno Mota tem 24 anos e chega por impresso até o final da Série C. Ele já pode até estrear neste domingo, quando o Ituano pega o Londrina pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse jogo lá no Novelli Júnior em Itu. Então o Ituano se reforçando para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Quem também está se reforçando, só que para a Série A3, é a equipe do Comercial de Ribeirão Preto. O Comercial, pó aqui na tela aqui os contratados, nessa quinta-feira apresentou mais três novos jogadores. Chegam para o clube de Ribeirão Preto o volante Lucas Pádua, que estava no São Caetano. O meia Pedro Henrique, que jogou pelo Picos do Piauí. E o atacante William China, que estava no Vilenense de Rondônia. Então esses três jogadores aí chegando para reforçar o Comercial na sequência do Campeonato Paulista da Série A3. Se o Comercial está se reforçando, quem está perdendo o jogador é o Marília. Aqui também nessa quinta-feira, o time anunciou que o volante Levi foi desligado. Houve uma reunião entre ele e o clube. E aí decidiram pelo desligamento do jogador. Ele estava no Marília desde o início da Série A3. Disputou só três partidas, sendo a última delas derrota para o Comercial por 3x0. Jogo este válido pela décima primeira rodada. Então o Marília aí que trouxe vários jogadores durante a parada do futebol. E o Marília que está na zona do rebaixamento, mas está com pretensão de jogar a Copa Paulista. A Copa Paulista que deve começar entre o final de setembro e o começo de outubro. Então o Marília aí perdendo um dos seus jogadores do elenco. Mas trouxe uma renca de jogador aí para tentar mudar a sua situação na Série A3. Lembrando que na Série A3 faltam quatro rodadas para o encerramento da primeira fase. Então tem muito jogo aí, tem muita coisa que pode acontecer até o final dessa primeira fase da Série A3. Então a Série A3 que volta no próximo dia 20 de setembro. Então exatamente aqui um mês. Estou gravando esse vídeo aqui em 20 de agosto. Então no dia 20 de setembro, bola rolando para o Campeonato Paulista da Série A3. Se for bem agitado como está sendo a Série A2 vai ser bom, hein? Bom, para a gente encerrar o vídeo de hoje, com um vídeo um pouquinho mais curto, porque esses últimos vídeos foram longos, falei bastante da Série A2. Tem um vídeo que deu quase meia hora, outro deu 20 minutos. Esse vídeo é um pouquinho mais enxuto, até para compensar os dois boletins que eu fiz hoje. Vamos falar do Campeonato Paulista da segunda divisão. Porque nessa sexta-feira, dia 21, se encerra o prazo para as equipes dizerem se vão ou não jogar o Campeonato Paulista da segunda divisão. O Congresso ou o Conselho Arbitral, quando será decidida a fórmula de disputa, a formação dos grupos e como serão as fases da segunda divisão, vai ser no dia 25, terça-feira. E nessa sexta-feira, dia 21, termina o prazo para as equipes dizerem se vão jogar ou não. O Rio Branco de Americana disse que tem condição de cumprir todos os protocolos de segurança e saúde que a Federação Paulista, junto com os médicos dos clubes, determinou. Porém, a diretoria só vai deixar para decidir na sexta-feira. Então, o Rio Branco de Americana disse que pode, que tem condição de disputar a segunda divisão, mas só vai deixar para decidir na última hora. Então, vamos aguardar aí. Muita equipe mesmo deixando a última hora aí, em cima da hora, para saber se disputa ou não. Outras equipes já confirmaram, né? Por exemplo, o São José trouxe até treinador já para a competição. Vamos aguardar. Então, amanhã, né? Um vídeo, nesse vídeo mais longo, né? Não no boletim Gazeta, mas nesse boletim informativo aqui que é um pouco mais longo. Eu vou trazer mais novidades sobre o Campeonato Paulista da segunda divisão, que com certeza vamos saber aí quem desistiu e quem vai continuar. Então, próximo vídeo aí vamos ter muita novidade. Bom, fechando o vídeo de hoje, então, eu vou ficando por aqui, né? Lembrando mais uma vez, se você não se inscreveu, ó, clica aqui no botãozinho aqui embaixo, se inscreva no canal, porque a sua inscrição é bastante importante, porque assim o YouTube, ele pode distribuir mais, indicar os vídeos aqui para outras pessoas, e mais pessoas podem ficar sabendo as informações dos times do interior de São Paulo. Então, se você está chegando agora no vídeo, está vendo pela primeira vez, ó, se inscreve aí, dá uma clicada aí, curta também, comente, comentário também é muito importante, tanto para mim, né, para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos, como também para o próprio algoritmo do YouTube aí, para estar distribuindo os vídeos aí para mais pessoas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho